Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os piores episódios de Drama Total Kids Então quem deu o sugesto talvez está na descrição, chega de enrolação e vamos lá Tiger Fail, até que ele poderia ser um episódio bem divertido, com uma temática interessante Só que o grande lance é que tem alguma coisa que eu não consigo explicar nesse episódio Por que que deu errado, talvez seja o final, talvez seja a temática que poderia ter dado muito errado Eu não vou saber explicar, só sei que ele não é muito bem avaliado pelas pessoas Aquarium For A Dream O episódio tinha muito potencial pra ser algo bom Tipo, como é que você explica exatamente pra uma criança o conceito de morte sem traumatizá-la ou deixá-la triste É, seria uma temática um tanto interessante, só que o grande problema é que se perde porque o chefe não conta isso E as crianças parecem que torturam o peixe propositalmente, como se fossem psicopatas ou sociopatas Ou ainda por cima estivessem torturando o peixe pra descobrir até onde ele aguenta From Bad to Wars Esse episódio pra mim é muito sem graça, sem brincadeira É um episódio muito cansativo e eu sinceramente tenho sérios problemas pra lembrar dele É perigoso até ter dormido nas primeiras vezes que eu assisti Duncan Zorley É um episódio basicamente focado nesse Duncan e como ele parece maneiro fazendo o que ele faz Pra ser sincero é um episódio muito surtado Eu particularmente não gosto desse Duncan da versão, prefiro bem mais o original lá da Ilha dos Desafios É um episódio que eu não acho bacana, eu acho qualquer coisa e meio genérico Ventala Eu não sei quem foi a ideia de fazer isso, porque sinceramente é um episódio meio o que? É sério, não tem como sair coisa boa, é o mesmo que você espremer uma pedra e esperar que saia sabão, sei lá E não, não é nem um pouco engraçado o final, pra mim eu acho mais preocupante do que engraçado Não salve Ai meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou falar desse episódio Eu particularmente não consigo nem definir de um jeito que pareça agradável Não sou eu como passivo agressivo ou até agressivo, porque eu odiei esse episódio É sério, tudo nele é horrível e só de falar já me dá raiva, vamos pro próximo Gun and Gummer Esse episódio eu tenho muita dó da Alexandra, sem brincadeira É um episódio nojento, que sofre, eles tentam ajudar a personagem, só que não dá certo Só piora ainda mais, é um episódio que eu sinto muita dó No meu ponto de vista é um episódio mais depressivo do que engraçado Sem brincadeira, se você tá pensando em se matar, faça longe desse episódio Porque talvez você acabe levando essa coisa pra frente e eu peço que não faça O episódio do Chocotubo É um episódio clássico quando se fala de episódios ruins, porque vocês queriam que eu falasse muito desse episódio Mas pra ser sincero é um episódio que eu não tive muito saco Se brincar eu acho que não assisti tudo, porque eu também não consigo lembrar exatamente como é que terminou O episódio do Germes Esse episódio é facilmente o mais nojento e mostra como problemático pode ser esse desenho Caso você não se lembre, é aquele episódio que a creche inteira pretende ficar doente Só porque a Alexandra tá com a boa vida e não pôde ir pra creche e ia ganhar sorvete Depois de ter se curado a doença E eles passam o episódio inteiro tentando ficar doente, lamendo banheiro, lamendo coisa Cara, é um episódio que passa uma ideia muito errada Além de ser nojento, ainda pode influenciar outras crianças a fazer essas coisas O episódio do Leprechaun E eu não poderia deixar de falar dessa lista, porque mostra como problemático e errado esse desenho Porque é basicamente um episódio que tem um Leprechaun que adora cheirar o pum das crianças É sério, um episódio em que o personagem cheira pum Além de passar uma imagem errada pras crianças em um episódio nojento E mostra como os roteiristas acabam achando que criança é tudo nojento Free Chili Facilmente um episódio divertido, autenticamente engraçado Dá pra ver que a imaginação das crianças é algo bom, não parece algo estúpido The Bad Guy Busted Um episódio bem divertido, bem criativo Dá pra ver que eles agem como crianças E não caricaturas de crianças feitas por homens de ternos de meia-idade That's Rub Facilmente lembra bastante aqueles desenhos lá dos anos 90, 2000 da Cartoon Network E apesar de não chegar aos pés desses desenhos anteriormente mencionados É inegável que eles se esforçam, é bem divertido e prestem as devidas homenagens E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like Dê sugestões de que vídeo você quer vir aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o André Digo, tchau